O universo em si é gigantesco. Talvez essa palavra seja até pequena para descrevê-lo. Mas além disso, muitos objetos que habitam o universo afora também são enormes, além do que imaginamos. E uma das maiores coisas que existem são buracos negros, pois quanto mais se alimentam de matéria, mais eles crescem a tamanhos absurdos. Não há um limite conhecido sobre o quão grandes eles podem ficar. E o melhor, em uma região distante da nossa galáxia, há uma estrutura gigante e cheia de buracos negros. 73 deles, precisamente. Todos eles estão dentro de pequenas galáxias e brilham mais do que todas as estrelas de suas galáxias. Esse é o grande grupo de quasares. Eu sou o Gabriel Nogueira e você é sempre muito bem-vindo por aqui. E hoje, vamos conhecer esse lugar cheio de monstros cósmicos. Vamos nessa! Nosso universo é cheio de galáxias, agrupamentos de gases e superaglomerados de galáxias. Mas em 2013, os astrônomos encontraram algo que parecia quebrar as regras do que sabemos sobre o cosmos. O grande grupo de quasares, ou o RUG-LQG. Mas afinal, o que é esse colosso cósmico? E por que ele é tão polêmico? Antes de entender o que é o LQG, precisamos entender os protagonistas dessa história. Os quasares, que são os objetos que formam essa grande estrutura. Quasares são, na verdade, galáxias ativas que possuem em seus centros buracos negros supermassivos. Esses buracos negros, com milhões ou até bilhões de vezes a massa do Sol, se alimentam de enormes quantidades de gás e poeira ao redor deles. Quando a matéria consumida começa a cair em direção ao buraco negro, parte dela forma o chamado disco de acreção. O atrito e a grande velocidade que essa matéria gira ao redor do quasar aquecem o disco a temperaturas absurdas, liberando mais energia do que todas as estrelas de uma galáxia juntas. É tanta energia que o quasar se torna um dos objetos mais brilhantes do universo, visível a bilhões de anos-luz de distância. O nome quasar significa fonte de rádio quase estelar. Quando foram descobertos nos anos 1950, os astrônomos os viam como pontinhos brilhantes, muito parecidos com estrelas em telescópios ópticos. Mas, ao observá-los em rádio, perceberam que emitiam quantidades absurdas de energia, muito mais do que qualquer estrela poderia produzir. Isto é, eles pareciam estrelas, mas na verdade eram núcleos de galáxias extremamente ativos, alimentados por buracos negros supermassivos. Hoje a gente sabe que nem todos os quasares emitem forte radiação em rádio, mas o nome pegou e continua sendo usado até hoje para se referir a esses objetos energéticos. Muitos deles também lançam jatos relativísticos, feixes de partículas aceleradas quase à velocidade da luz, que atravessam o espaço por milhões de anos-luz. Na prática, os quasares funcionam como faróis, e é justamente graças a eles que conseguimos estudar regiões muito distantes do universo. É até possível ver um quasar com um telescópio amador aqui na Terra, mas mesmo o mais brilhante deles vai parecer uma estrela normal. Em 2013, usando dados do Sloan Digital Sky Survey, astrônomos britânicos perceberam algo estranho. Eles analisavam a distribuição de quasares no céu, pois desde 1982, sabia-se que os quasares tendem a se agruparem aglomerados. Mas eles encontraram uma região do espaço onde havia 73 quasares agrupados de forma em comum. Esses quasares estavam a cerca de 9 bilhões de anos-luz da Terra. Ou seja, estamos vendo essa estrutura como ela era quando o universo tinha apenas um terço da idade atual. Mas o que mais chamou a atenção foi o tamanho dessa estrutura. O grupo se estendia por cerca de 4 bilhões de anos-luz de comprimento. Só para comparar, a Via Láctea tem 100 mil anos-luz. O superaglomerado de galáxias Laniakea, do qual a nossa galáxia faz parte, tem aproximadamente 500 milhões de anos-luz. O grande grupo de quasares, portanto, seria 8 vezes maior que a Laniakea. Uma das maiores estruturas já registradas no universo observável. Mas assim, sabemos que buracos negros podem crescer muito, sem limite previsto. Mas não é nem esse o problema. A polêmica que eu disse no início é relacionada ao tamanho dessa estrutura toda. A cosmologia moderna acredita em algo chamado princípio cosmológico, que afirma que em escalas muito grandes, o universo é homogêneo e isotrópico. Ou seja, por mais que existam galáxias, aglomerados e vazios, se olharmos em uma escala suficientemente grande, tudo é igual. A densidade de galáxias é a mesma em todo o universo. E o próprio universo é o mesmo em todas as direções. Não existiria um lugar que é super diferente de outro. Com base nisso, existe um limite teórico para o tamanho máximo das estruturas cósmicas. Algo em torno de 1,2 bilhão de anos-luz. Esse limite foi proposto em 2011 por pesquisadores que estudavam o chamado tamanho da homogeneidade cósmica. Só que o grande grupo de quasares tem mais de três vezes esse valor. Em outras palavras, se ele realmente for uma estrutura única, ele quebra um dos pilares da cosmologia atual. Por isso, muitos cientistas questionam se ele é de fato um super aglomerado de quasares, ou se não passa de uma ilusão. Talvez o que vemos seja apenas uma coincidência. Vários grupos menores alinhados na mesma direção. E que da nossa visão na Terra, parece que tudo está conectado em uma estrutura única. Mas até hoje, a questão não está totalmente resolvida. Se o grande grupo de quasares for confirmado como uma única estrutura, isso abre uma série de perguntas. Como uma formação desse tamanho poderia existir em tão pouco tempo cósmico? O que isso nos diz sobre a matéria escura? E isso também impacta teorias sobre a inflação cósmica. A expansão extremamente rápida que aconteceu logo após o Big Bang. Se o universo pode gerar estruturas tão grandes em tão pouco tempo, talvez quase todos os nossos conhecimentos sobre o universo estejam errados. Achamos que sabemos muito, mas não sabemos nada. Cada uma das 73 galáxias do LQG possui um buraco negro supermassivo dentro de si. Com pelo menos bilhões de vezes a massa do Sol. E possivelmente muito maiores do que Sagittarius a Estrela. Cada um dos quasares por aqui é um buraco negro supermassivo com bilhões de massas solares, engolindo matéria a um ritmo frenético. E jatos de partículas são lançados para fora em velocidades próximas às da luz, atravessando milhões de anos-luz pelo espaço. Esses jatos de energia também são um dos maiores mistérios da astronomia moderna, pois não sabemos direito como eles são formados. Uma explicação diz que à medida que o disco de acreção gira, ele gera um campo magnético rotativo, que concentra o material do disco nas linhas magnéticas. E em seguida expulsa a matéria com violência para fora do disco. Pelo menos são um dos fenômenos mais estudados hoje em dia. Tudo para entendermos como realmente surge. Se você caísse em um quasar, poderia haver dois finais, ambos igualmente trágicos. O primeiro é que você seria esticado em um processo de espaguetificação quando alcançasse o horizonte de eventos, sendo o mais famoso. Já o segundo, você seria totalmente pulverizado se caísse na direção dos jatos. Antes mesmo de se aproximar do horizonte de eventos, você seria bombardeado por raios-x e gama intensos. Seu corpo não suportaria. Morreria em frações de segundos. A região ao redor de um quasar é cheia de plasma superaquecido a milhões de graus. Seria como mergulhar dentro de um forno nuclear. Enfim, o grande grupo de quasares continua sendo uma das maiores e mais misteriosas descobertas da astronomia moderna. Seja uma estrutura real ou apenas uma coincidência de alinhamentos, ele nos faz repensar os limites do que acreditamos saber sobre o universo. E talvez seja exatamente isso que torna o estudo do universo tão fascinante. A certeza de que sempre haverá mais perguntas do que respostas.